Olha que bola levantada para a área, chute para o gol! Gol! Ruamu do lado, já encostou para jogar o Gabriel Pereira, domina, põe a bola para a ponta, para Daniel Marcos, pé direito, uma gol! Daniel Marcos, levantamento para a área, gol! Aí o Gabriel pediu passagem de Daniel, recebeu, linha de fundo, olhou, calibrou, rolou para Abre, 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 abre! E aí E aí Música Sobra a Corinthians, vem chute de fora da área! Sobra a bola ali pro Ronald, ele faz o passe, ganhou bem o Daniel Marcos, avançou, Daniel bateu, vai saindo em escanteio. Aí da Kesley, é, apareceu bem o Daniel Marcos, tomou a falta. Música Faz o passe lá na frente pra Daniel Marcos, pedala pra cima do Volmey, o passe mais atrás pra Felipe. Daniel Marcos, se vira como pode ali o lateral, o autor do gol. Ronald, Daniel Marcos, vai jogando aí o lateral do Corinthians, e mete esse lançamento lá pro Alisson. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri